Oi, pessoal, eu me chamo Júnior, sou colaborador aqui da Alaris, e hoje eu vou ensinar a vocês três maneiras simples de emitir a segunda via da fatura. A primeira forma é baixar o aplicativo da Alaris Internet. Após o download, acesse com seus dados de login e senha e selecione Gerar Segunda Via no menu de acesso rápido. Escolha a fatura que você deseja e clique em Gerar Segunda Via. Na parte inferior da tela, terá as seguintes opções. Gerar código de barras, Gerar Segunda Via, que pode ser baixada em PDF ou enviada por e-mail, pagamento por cartão de crédito e pagamento por PIX. Depois de escolher a opção, é só pagar sua fatura. A segunda opção é pelo site da Alaris. Acesse o site alarisinternet.com.br, selecione Segunda Via do Boleto no menu na parte superior da tela, preencha com seu CPF ou CNPJ e clique em Consultar Faturas. Depois, é só escolher qual fatura você deseja emitir e realizar o pagamento. E por último, você pode solicitar pelo WhatsApp. O passo a passo é bem simples. Salve o número 19, 2080, 0600 na sua agenda e mande uma mensagem no WhatsApp. A resposta chegará em pouco tempo com a pergunta. Você já é nosso cliente? Então, selecione a opção Sim, correspondente ao número 1. Depois, digite o seu CPF ou CNPJ completo na conversa e escolha a opção Ver Fatura, que corresponde ao número 1. Um resumo das faturas que estão em aberto irá aparecer e logo abaixo você verá as opções disponíveis. Código PIX, código de barras ou receber o PDF. Escolha a que preferir. Tranquilo, né? Agora você já sabe como é fácil emitir a segunda vida a sua fatura lá. Eu vejo vocês na próxima e até logo!